Música Foi um sonho. Foi assim que a Casa dos Pescadores de Lavos descreveu a noite de 14 de outubro. Foi nesse espaço que se realizou um jantar com degustação de sushi e prova de vinhos, que contou com a presença de cerca de 50 participantes. Neste jantar, foi possível provar a marca de vinhos Vidigal Wines, a empresa portuguesa, e terminar com o Zorbe Serindo, um grupo da zona de Sintra, com um projeto de Spoken Music. Uma noite que se encheu de comentários positivos. Música Estas e outras notícias em figara.tv Música Música Música